Hoje eu acordei cedo com aquela vontade de comer aquele feijão do Nordeste, meu Deus do céu, um arrozinho, não garanto ser soltinho porque eu não sei fazer arroz soltinho, né? Mas tem nada não, com aquele bife bem gostosinho com cebola, humm, só o feijão, só tivesse só o feijão, do jeito que eu faço, já tava bom pra mim, bom dia. Você alisa, 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 se você parar ele pede. Ó a pata, ó, vou alisar mais um pouquinho, ó. Ó, minha gente, eu comprei só algumas coisinhas só, pimentão, bacon, bife, calabresa, calabresa, né, é linguiça, linguiça calabresa, eu acho, paio, alho, que eu não tinha mais, eu acabei comprando esse daqui, feijão, cominho, que eu amo, como eu tenho jeito, né, que não gosto, mas eu amo, que é um iogurtezinho, e comprei cebolinha também, que eu gosto bastante também, vou até colocar ele num potinho, né, porque ele vai crescendo, você vai cortando e ele vai crescendo. Em outra panela, eu coloquei a linguiça, o paio e o bacon, né, aí depois quando eu for fazer, eu mostro pra vocês, porque aí é que ainda vai vir tomate, cebola, pimentão, alho, cominho, né, umas misturinhas. Não pude ver um faro de comida, essa daí tem um faro pra comida, viu, num instante chegou aqui, quando eu vi, tava a cabecinha dela ali, ó, no vidro, ó, tem que ter um jeito de longe, não foi, queridos? Lá da minha casa. Ok. Já coloquei as coisas aqui, eu não reparo, meu fogão sujo não, minha gente. Aí vou esperar um pouquinho, né, dar uma fritadinha nisso daqui tudinho, coloquei as verdurinhas, os temperinho tudo direitinho e vou jogar no meu feijão e deixar cozinhado de novo por mais 20 minutos. Minha gente, já coloquei a misturinha aqui, ó, tá vendo? Deixa eu só dar uma mexidinha pra vocês verem. Ó, com as carnes tudo direitinho, aí vou fechar, fechar o feijão, eu vou fechar o feijão e vou deixar aqui por uns 20 minutos. Eita, que cachorro tão bonito! Olha, minha gente, olha a perninha dele, olha, como ele senta, olha a perninha dele, olha a carinha dele, tá com sono, olha a carinha dele, olha, ainda virou a cara pra vocês verem a orelha dele. Ó, minha gente, eita, que bastou tudo, olha aqui, ó, vou deixar só mais um pouquinho, eita, pra o caldo engrossar mais um pouquinho. Haja o que a já, mas existe feijão mais gostoso do que esse? Haja o que a já, não. Não, minha gente, isso aqui, ó, nem cachorro come, porque não sobra nada. Olha o tempo, agora que veio dar uma trégua, viu? Porque tava chovendo o dia inteiro, hoje foi o dia, inteirinho, inteirinho. Ó, mas tá nublado, uma delicinha pra dormir. Minha irmã, né, já encheu o bucho dela, já foi pra cama dormir, minha filha. Minha irmã, né, já foi pra cama dormir, minha filha. Minha irmã, né, já foi pra cama dormir, minha filha. Foi fazer graça, saiu daqui, ó, daqui foi fazer um pulo ali, ó, caiu lá do outro lado. Minha, tu tem, qual é a tua idade? Ô, cachorro doidinho, pensando que ele tava brincando com ele, ó. Só sou um pouco mais adulto que você. É, nada, com as respostinhas, né, cabeça de ovo. Que cachorro bonito é esse? Hã? Não pode ver uma bolacha. Não pode ver uma bolacha, ele. Não pode ver uma bolachinha. Que já fica doidinho, ó, e os dentinhos. Ó o pinto, ó o pinto molhado. Já, gente. Jogue água gelada na cara de vocês. Fadei pra muita coisa. Ainda aconteceu algum babado aí, ó, na casa dos vizinhos, ó, na frente da casa da gente? Eita, o que é isso? É o quê? Mas não foi tu que me avisou que tinha um babado acontecendo? Mas foi você que me avisou, ouviu a reportagem. Ainda tem até cachorro, o cachorro da polícia até veio. Eita, o que é isso? O que é isso? Vou pegar uma maleta ali, ó, alguma coisa ali, ó. Vem. Tão levando alguém ali, ó. Botaram uma luva ali, ó, ele botou uma luva ali pra investigar o policial, ó. Cala a boca que ele pode. Ui. Olha lá, ó. Vai pegar alguma coisa, pegaram uma. Minha já fica daqui com uma picoca. Um aljum do nada. Alexa, não quer não, só quer azul. Vai, fala de novo. Alexa, luz branca. Tudo bem. Ó. Muito difícil. Tá vendo? Tá. Tá uma coisa séria. Tá. Desobediência. Manda ela mudar de cor pra ver. Alexa, luz azul. Tudo bem. Ela só tem azul e branca, é? Luz vermelha. Tem não, moleque. Fala com a Alexa. Alexa, luz vermelha. Tudo bem. Ui, ó. Tá vendo? Alexa, luz amarela. Tudo bem. Ó, tem um arcoeiro todinho. Todinho. Minha gente, não fiquem desanimados, porque ainda vai ter um ator pelo quarto de manhã. Não, tem nada. Tchau. Meu Deus. Tchau. Chegamos aqui na Charles agora. Quem tava com saudadinho no mercado comigo? Vocês estavam? Porque eu não estava. Porque quem me conhece sabe que eu detesto o mercado. Não gosto. Não gosto, mas eu vim pra comprar sorvete. Vem cá, baby, que eu já vou escolher. Eita, que eu tô gritando. Pera aí. Esse aqui é o meu preferido. Esse daqui é o meu preferido, mas não tem um sabor que eu gosto. Aqui, ó, moranguinho que é gostoso. Você amava esse. Eu gosto desse aqui também. Esse aqui é muito bom também. Mas eu vou levar esse daqui. Bota aí, amor. Mãe querida, essa torta é... Cadê o de chocolate? Esse de chocolate, toma. E o de vanila, cadê? Eita, esse aqui é vanila com pedaços de chocolate. Esse aqui também. Eu não vou dividir meu sorvete com ninguém. Se você quiser, escolha. Mas o seu cheesecake eu vou comer. Vou sim. É doidinho pra fazer um ali, pô. É doidinho. Agora murcha aí. Relaxa que diga. Relaxa que agora você tá fingindo. Tá não, tá não. Deixa eu ver. Tá nada. Um clorozinho desse. É, pode levar. Esse daí. Eu vou levar esse. Vamos levar um cheiro. Um pinçol, que eu gosto de pinçol. Que tira todos os grudes e nhacas dessa criatura daqui. Então é tu que limpa. Pinçol é ruim, mas não é tu. Eu também tô assim também. Mas é pinçol. É pinçol não. Se eu... Pra fazer isso, eu faço em você, ó. Eu faço em você, viu? Ó, minha gente. Isso aqui é uma maquinazinha. De você comprar cartelinha. Eita, como esse zoom tá me perturbando. Você compra a cartelinha de... E raspagem, 50, 30, 30, 30, 20, 10. Tá vendo? 5 dólares. 10 dólares. 10, 10. Tá vendo? Amanhã quando eu for arrumar minha casa... Vocês vão vir junto comigo, tá? Arrumar todo mundo. Até vocês daí, ó. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto